E aí João Vitor Com o peito, ajeitou, bateu É o quarto gol da ponte Matheus Jesus Correu, alcançou Ficou longe na área Vem a ajuda de trás com Matheus Jesus Levou para o pé esquerdo, bateu para o gol 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 Matheus Jesus Gol da ponte preta Roberto, dentro do lançamento Põe a bola, Matheus Jesus Gol Doeste Matheus Jesus 5 a camisa dele A bola sobra, Cicinho Levantou a cabeça, vem o cruzamento Matheus Jesus Gol Gol Doeste Matheus Jesus de novo 5 a camisa dele Para a bola, Elvis Faz o levantamento lá para dentro da área Tentativa, era com o Canu O corte do Max, a batida Por gol Olha o frango do Jackson Gol Gol Doeste Matheus Jesus Matheus Jesus Vem para a cobrança ali O Elvis põe a bola na área Se ajeitava Vem a sobra Do artilheiro Gol 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 Doeste Do Matheus Jesus Empatado o jogo no Pacaembu Cruzamento Vitor Ferraz Perca Olha o gol Matheus Gol De novo Do artilheiro Matheus Jesus Matheus Jesus O time do Oeste Vem o levantamento fechado para a área Time Gol No toque de cabeça do time O Matheus Jesus Mete o joelho na bola Empata o jogo Aqui em Ribeirão Preto Tchau 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 E aí